A Uber, está a criar seu próprio convólio de robôs inteligentes para realizar entregas, onde a meta é não depender de motoristas no Uber Eats, trata-se de um robô de seis rodas, que possui sensores e câmeras integradas, que pode carregar até 11 quilos de produtos. A princípio, a novidade será testada no distrito de Dadela, em Miami, Flórida, atendendo às expectativas, a ideia será levada para outras cidades ao decorrer do ano de 2023.